Abertura O livro consiste unicamente no historial dos grupos portugueses fundados aqui na imigração. Não todos, neste livro, figuram apenas 21 grupos. 20 que ainda existem e um que já não existe, infelizmente. Foi o grupo ao qual eu estive ligada na fundação. É sim, a importância, quando eu era muito pequenina, de certeza que adormeci muitas vezes ao colo da minha avó, ouvindo as histórias que ela me contava. O que eu pensava serem histórias, não eram histórias, eram simplesmente as vivências dela e da família e das pessoas da aldeia. Portanto, é normal que eu esteja muito ligada para esta vertente, que é o folclore, os juros e tradições. O livro pode-se encontrar na Associação Dark Open Antaire, a partir do dia 3 de abril e também no restaurante A Ponte, em Suirena. Estabelecimentos Mariano, um mundo de sabores à sua espera. Temos os preços mais competitivos do mercado. Estamos em Paris, Orléans, Lyon e Bordeaux. Trazemos os sabores portugueses à sua mesa. Estabelecimentos Mariano, de que está à espera?